Questãozinha da FUVEST aqui, eu considero nível médio, mas para quem estudou a temática de circunferência no plano cartesiano em geometria analítica, acho que ficou fácil essa resolução. Então vamos comigo, ó. Em relação ao plano cartesiano XY, é correto afirmar que as equações, então tem duas equações de circunferências aqui, inclusive as alternativas mostram que sempre são circunferências, e ele quer saber o quê? Então o que acontece? Primeiro a gente tem que completar quadrado para deixar na equação geral da circunferência. Vamos fazer com a primeira aqui, ó. X ao quadrado mais Y ao quadrado menos 4X é igual a menos 3. Muita atenção aqui no que eu vou fazer, tá, pessoal? Porque essa parte aqui é um pouquinho complexa, ó. Eu vou agrupar aqui o X com o X, então vai ficar X ao quadrado menos 4X, certo? E vou deixar mais Y ao quadrado aqui é igual a menos 3. Eu deixei esse espaço aqui, por que eu vou fazer? Eu vou incrementar um número aqui. Você tem que lembrar dos produtos notáveis. O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então o que acontece? O primeiro tem que ser quanto aqui, ó? Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Duas vezes o primeiro, que é 1. Duas vezes que número vai dar 4? 2. Então o que eu vou fazer aqui? Aqui eu tenho que colocar o quadrado do segundo, né? Então o quadrado de 2 é 4. Então eu vou acrescentar 4 aqui. Só que em contrapartida eu tenho uma equação. Eu tenho que acrescentar 4 aqui também. Eu sei que você deve estar achando que eu estou falando grego, mas é assim que se completa uma equação para deixá-la na forma geral. E o que acontece aqui? Lembra que eu falei dos produtos notáveis? Daqui vai ficar o quê? Vai ficar X menos 2 ao quadrado, que é a mesma coisa. Se eu desenvolver aqui, eu vou chegar aqui. Por isso que eu acrescentei esse 4, para fazer valer os produtos notáveis. Mais esse Y ao quadrado, eu vou deixar assim, ó. Y, certo? Mais 0 ao quadrado, só para você ver a forma da equação. Tudo isso é igual a 1. Por quê, pessoal? Aqui eu estou na forma geral. Então, X menos... Aí vem a coordenada do X, né? Que vai ser o centro da nossa circunferência. Então, X menos 2. Então, a coordenada do centro, né? Em X é 2 e aqui é 0. E o raio é sempre a raiz do cara que está sozinho aqui. Então, o raio aqui vai ser igual a... A raiz de 1, 1. Show, professor! Isso daqui dá a primeira circunferência, beleza? Da segunda. Como a gente já pegou o macete aqui, vamos fazer mais rápido essa segunda. Aqui vai ficar X ao quadrado, mais Y ao quadrado, menos 4Y. Como é a mesma coisa, eu vou acrescentar 4 aqui. Então, vai ficar menos 3. Vou acrescentar 4 desse lado também. Então, aqui vai ficar X mais 0 ao quadrado, que eu sei a coordenada do centro vai ser 0. Mais Y menos 2 ao quadrado, e tudo isso é igual a 1. Então, eu sei que o centro dessa daqui, ela é 0 para X e 2 para Y, e o raio é a raiz de 1, que também é 1. Então, já tem as informações aqui. Só que eu quero saber graficamente como que isso se aplica, né? Então, vamos fazer um plano cartesiano aqui. Então, ó, vou colocar aqui 1, 2, 1 e 2, certo? O que que acontece? Essa primeira tem centro 2 e 0. Então, centro 2 para X e 0 está aqui. E como ela tem raio 1, então ela vai distanciar 1 para cá, 1 para cá, 1 para cá e 1 para cá, ó. Então, vai ser essa circunferência aqui, ó. Olha, fala que esse exercício não é lindo, gente, ó. E essa daqui está no centro 0 e 2, está aqui. Ela vai distanciar 1 para cá, 1 para cá, 1 para cá e 1 para cá. Então, ela vai ser essa... vai ter essa carinha aqui, ó. Olha só. Beleza? E agora vamos para as alternativas. Duas circunferências com raio de mesma medida, beleza, que se interceptam em dois pontos. Não, elas não se interceptam. Errado. Duas circunferências com raio de medidas diferentes, errado, que o raio tem a mesma medida, né? Igual a 1. Duas circunferências que se interceptam em um único ponto, errado, não tem nenhuma interceptação entre elas. Duas circunferências com centro, que já tem o mesmo centro, errado. Acabamos de calcular. Tem que ser essa aí, né? Duas circunferências com centros distintos que não se interceptam. Centros distintos que não se interceptam, gavareta, letra E. Bacana, né? Tchau.